Fala um fãs de dinossauros, sejam todos muito bem-vindos ao canal, fui o Rápido Estúdio, aqui para um pequeno vídeo falando sobre a segunda temporada de Free Strike Flight. Essa imagem que vocês estão vendo foi revelada pela Apple TV Plugins há uns dias atrás, em que mostra dois Taakias irmãos. Bom, a segunda temporada da série foi confirmada para o dia 22 de maio deste ano, então não falta tanto tempo assim, e quando lançar o primeiro trailer, ou até o segundo, eu vou fazer a análise do trailer. Pode aparecer muitas espécies novas, e espécies já aparecendo anteriormente, e é isso aí, estou bem animado para o documentário para o Historic Planet, e você está animado? Então é esse gente, o vídeo bem curtinho, não temos muita informação sobre a segunda temporada de Free Strike Flight Flight, mas já foi confirmada. É isso aí gente, quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, e ative o sininho para receber as notificações. Para o Rápido Estúdio, para o Rápido Estúdio, para o Rápido Estúdio, está aqui, e falou!